Ora bem, cá estamos, grande convidado, grande convidado, grande esperado convidado, Dino de Santiago, de Santiago, o D é assim meio mudo, mas está lá. Tem ali, sabes que ele acontece assim porque em Cabo Verde seria Dino de Santiago, onde é I, e em Portugal era Dino de Santiago, então para não haver problemas vai ser Dino de apóstrofo Santiago, assim quem tiver em Cabo Verde diz D e quem tiver cá diz D. Ok, smart move, smart move. Smart move, assim dá para os dois lados, D apóstrofo Santiago, sim senhor. Muito esperada a tua presença aqui porque nós já tivemos há, já estamos há vários meses, combinando e descombinando, é agora, não é, e aí só, bom, só, só, quer me parecer que só por boas razões, porque estás com a agenda ocupada. E tu também. E eu também. Foi mesmo assim. Mas eu também acredito que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Mesmo, mesmo. Portanto, isto não foi antes porque não tinha que acontecer. E tinha que acontecer hoje, estamos no início de mais uma semana, só os patronos é que estão a vir isto em direto, patronos de 5 dólares, os mais generosos que o Maluco Beleza. Good people. E eu sei que há aí duas patronas que já tens a vir e as patronas. Sim, sim, a Marta Dávila e a Maria Pereira são mesmo aquelas que não falham a um e tipo, foram as primeiras pessoas a dizerem-me, tens que ver isto, tens que ver isto. E eu, ai, a Unas, ele está assim e de repente comecei a ver, comecei a ver e tipo assim, fogo, este gajo é incrível. E agora, olha, e não aconteceu logo da primeira vez que tu me contactaste, mas tudo o que já aconteceu até aqui torna este momento ainda mais especial. E há, porque só esta historiezinha dos últimos meses, não é, nós temos muito para falar, porque já nos conhecemos há muitos anos. Aliás, a primeira coisa que tu me disseste foi, é pá, a última vez que nos vimos, foi em 2012, na gravação de um videoclipe, o Dino fazia parte de uma banda, de um grupo chamado New Soul Family e eu participei num videoclipe, eu já tenho aqui apontado, porque eu já, eu não me recordo o que é que eu fiz no teu videoclipe, sei que aparece no início. Portanto, já muita coisa que aconteceu desde que nos conhecemos, desde que nos, da última vez que nos vimos e especialmente nestes meses, pá, sei lá, de 5, 6 meses, foi para aí, nessa altura que te contactei, não foi? Sim, sim. Pai, 5, 6 meses. Para aí. Para tu vís aqui ao maluco e fomos adiante, 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 portanto, histórias não vão faltar, assunto não vai faltar para confessarmos. Então vou já pecar nisto, foi a última vez que nos vimos, eu já não me lembrava. Só te posso dizer que vais-te sentir o verdadeiro maluco beleza e na altura ainda não... Eu já era maluco beleza e não sabia. Já eras maluco beleza e não sabias. Vamos enquadrar, estamos em 2012, pertenciamos uma banda chamada New Soul Family, uma banda que teve sucesso. Teve, teve seu sucesso. Não podemos dizer que não. Um best tag, tem 2010 para a melhor banda nacional, pela MTV, e foram as primeiras viagens internacionais a Ibiza, tocar no Blue Marlin, fomos a Luanda, Cabo Verde, corremos o país norte a sul, todas as queimas, foram bons momentos. Mas, porquê que não há grande memória do New Soul Family? Porque a banda não durou muito tempo. Portanto, bateu muito, mas por pouco tempo. Porquê que achas que bateu muito? Porquê que achas que foi por pouco tempo? E se não achas que se hoje a banda fosse lançada teria, se calhar, o dobro ou o triplo do sucesso? Tocaste em todos os pontos. Imagina, eu sinto que teve logo aquele sucesso imediato, porque para já tinha um nome gigante da música portuguesa, que era o Virgul, e ele era realmente o motor do projeto. Depois tinhas um Baseman e um Alan Gould, que dentro do universo da música eletrónica e outro mais funky, encaixaram perfeitamente. E quando o Virgul me convida, já existia essa tríade e ele convidou-me para trazer o lado mais das harmonias e amizade em palco, para dividir o palco com ele. E acho também muito por ele estar habituado a ter sempre um side partner. Ele não era ainda um solo man, não é? Isso, isso, isso. E então, tudo aquilo, imagina, nós levámos com a experiência dele em palco, que era aquele animal que tu sempre conheceste. E depois, eu estava com a tesão, do início. Tu tinhas vindo dos Expensive Soul, não é? Sim, 11 anos com os Expensive Soul. Vindo, eu mantive-me sempre com os Expensive Soul, mesmo tanto com o No Soul Family. Depois me tinha um substituto, o David Cruz, que depois também tocava com o Sam da Kid. Então, andava ali uma família que ia se moldando. Mas, pá, depois as minhas primeiras viagens internacionais acontecem com os No Soul Family. Cantado em inglês, conheço Nova Iorque pela primeira vez, porque fomos gravar o videoclipe lá também, e tu sentes assim, uau, isto. E os nossos managers também, cheios de fé, bora, 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 a Valentino Carvalho assina o disco, primeiro a Universal, depois a Valentino Carvalho. Até nisso foi rápido, de um ano para o outro mudámos de editora, foi uma coisa assim maluca. Mas, as pessoas se sentiam muito. Onde andavas, de repente, this is for my people. Toda a gente na rua. E eu tipo, como é que é possível? Nós não queríamos... Nós, quando fizemos o projeto, Virgulo disse que era uma cena para, tipo, o de garagem. Que nós íamos ficar tranquilinhos. Ah, vocês ficaram surpreendidos pelo vosso próprio sucesso. Mas depois não ficaram surpreendidos pela não continuação do sucesso? Eu tenho a minha cota de meia-culpa. Porque quando acontece a separação em 2012, porque foi quando eu fui em busca da minha identidade de Inde de Santiago. E, na altura, como se estávamos todos juntos, o pessoal achou, tipo, pá, se um membro sai não faz muito sentido continuarmos. Então, lentamente, fomos fazendo os concertos e fomos nos desintegrando. O Virgulo também começou a escrever as cenas dela solo, o Alan Gould também. Então, foi uma ruptura? Foi uma ruptura, mas... Adeus! Sim, foi sempre, estás a ver? Que ainda hoje o pessoal, tipo, fala, e não sou family, não sou family. Estás a ver? Mas, ao mesmo tempo, é fixe, porque fica ali aquela mística entre 2009 e 2012. Fica mal resolvida, não é? Mal resolvida, ficou mal resolvida. Pode sempre surgir ou não. Pode sempre surgir. Eu acho que agora, se vocês regressassem, a coisa ia bombar três vezes mais. Claro que agora, se calhar, isso é outra questão, não te interessaria a ti, nem ao Virgulo, em verdade, por um projeto conjunto, não é? A menos que fosse uma brincadeira. Bom, a brincar, a brincar, eu participei neste videoclipe Everybody Listen. Eu vou tentar por um bocadinho, vamos lá ver se não desceram do YouTube. Eu não me lembro... Vamos tentar, não. Nada, nada, nada do que eu fiz aqui. Não me lembro. Vou ver. Intro. Ah, já, espera aí. Olha a pinta, olha o casaco. Oh! É para, põe um bocadinho. O que é que eu estou a dizer? Ah, estou a apresentar. Estás a apresentar, mano. Ladies and gents, please welcome you, soul family. Ah, eu fui o mestre de cerimónias. Exato, isto não foi gravado em Nova Iorque, mas podia, mas podia. Grande cenário. Ina bem, já, eu devia estar a apresentar na altura, sei lá, o Cabaré da Coxa, será? Eventualmente. Talvez, talvez. E então, eu estava com a voz um bocado, acho que a palavra é mesmo fedida. E fiz a apresentação, meu. E agora já me estou a lembrar disto. Muito fixo. Mano, e os fatinhos brilhantes. Não, este está sharp completamente. Ah, e Lafayette, Lafayette é que nos quitou a todos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ina bem. Ok. Olha que a tua vida já mudou. O que é que a nossa vida mudou, meu? O que é que a nossa vida mudou? Aí é que está. Então, tu saíste no Soul Family em 2012, neste ano. E o que é que aconteceu? E aí comecei, então, a minha... Porque até lá eu era Dino. E o Dino Desexpensive, and the Jaguar Band, Dino and the Soul Motion, porque em 2008 ainda fiz um disco a solo que saiu pela editora. O Sam daqui edita, ou seja, ele cria uma editora, Quarto Mágico, que é a que hoje ele utiliza para o trabalho dele e para as pessoas que ele junta. E para editar o meu disco, ele criou a label. Foi... Então, portanto, foste a razão pela qual existiu a label do Sam. Porque ele fazia parte de uma editora que era a Edel, uma editora alemã. Sim, lembro. E na altura, quando eu tinha a maquete, foi das primeiras pessoas que eu apresentei, tipo, por confiar muito nele. E então, mostrei-lhe o disco e ele disse, mano, vou levar isto à editora, ele levou. E o Peter, da editora, sugeriu. Não, Sam, então porquê que não editas tu? Então, o Sam, já naquela altura, foi o responsável por isso, pagou o meu videoclipe. Como é que chamava o videoclipe? A curtir o som. Curtir o som? A curtir o som. Em português, portanto. Em português. E, pá, foi uma cena excelente. A forma generosa, na altura, Poetas de Karaoke já estava... Ou seja, foi o auge de praticamente. E ele na mesma teve o amor de editar uma cena no seu tempo e dar-me um pouco do tempo da antena dele. Sim, sim. Esta é a nossa... Nossa quadra de semeio. A nossa quadra de semeio. Incrível. E aí, mano, ela dá-me uma rebocada nesse início do videoclipe. Aquilo foi tão bem feito que eu senti... Eu próprio fiquei assim... Pô, essa dama... Vai querer ouvir um bocadinho, mas se nós pesamos um bocadinho... Não, vai fazer aquele delay. Vai fazer... Não, a malta vai... Não, não é uma questão de delay. O YouTube vai dizer... Vocês não são os proprietários deste som. É isso. E então vocês... Não, depois o pessoal vê. E o pessoal vê. Então procurem Dino a curtir o som. Tu identificas-te ainda com este Dino? Fogo, acreditas que eu estive a fazer uma retrospectiva da minha vida? Por exemplo, esse Dino... Isso aconteceu em 2008. E hoje, 2020, eu sinto o mesmo gajo. Estás a ver? Foi o que me fez sentir orgulho na minha família. Eu disse assim... Felizmente, se os meus pais... Eu falo muito abertamente com eles sobre a cena da morte. Imagina a cena de seu filho falecer primeiro do que os pais. Eu faço questão que eles percebam... A vossa herança vocês já deixaram. A forma como nos educaram. A liberdade. Nunca me terem dito que não quando eu aparecia com um sonho. Olha, quero ser pintor, quero ser jogador de futebol, quero seguir música. E os meus pais nunca me bloquearam a ação. Estás a ver? Diziam somente... Espero que não falhe para os teus irmãos. Enquanto isso não acontecer, vai vivendo o teu sonho. E quando fui para o Porto viver, aquilo... Imagina, os dois, três primeiros anos de Expensive Soul foi mais investimento. Tu vieste o Algarve. Sim, Quarteira. Os teus pais são cabordianos. Os pais cabordianos. Pais cabordianos? De Santiago. Aqui há quanto tempo, em Portugal? Uau. Imagina, eu já nasci cá. Ok. Já nasci em Quarteira. Agora imagina, o meu pai já... Ele a primeira vez veio em 74, depois voltou a Cabo Verde. Em 79 conhece a minha mãe. Casam-se e eu nasço em 82. 82. A Bofeira. Não, Quarteira. Quarteira, desculpa. 8125. E representing sempre. Representing my city. Depois Porto. Depois Porto, durante 11 anos. 11 anos no Porto, com os Expensive Soul, com quem aprendi tudo, mano. Tudo e mais alguma coisa. Foi onde conheci as referências do The Angel, O Music, Soul Child, Erika Badu, Jill Scott, The Roots, Common. E essa geração marcou muito a minha forma de interpretar a música, porque até lá era muito Bob Marley, depois Cabo Verde, não é? Ildo Lobo, Cesárea. Mas Cabo Verde deve ter levado desde o início. Desde o início. Tanto que eu já não considerava que... Ou seja, aquilo é como se fosse meu. Sim. Eu não considerava que tinha que aprender ou que era uma influência. Não, faz parte da minha... Do identidade. Mas eu nunca cantar em... Cantar, achei a Dino. Mas eu nunca cantei em... Em... Em crioulo. Em crioulo. Até 2008. Gravar pela primeira vez em crioulo uma canção que fiz para a minha mãe, o Mamã. E aí... Que é nesta altura, portanto. Que é precisamente nesta altura. É este o Dino. É este o Dino que se reencontra com o filho próprio. Olha aí, Carlão, New Max, Demo, Virgo... Mano, isso é tudo hoje e isso é malta pesada. Mano, e tu olhas Regula, Surscratch, e tu olhas para este vídeo e tipo, todo o pessoal continua ativo, continua firme e continuam a ser os pilares da nossa indústria, estás a ver? Isto é daqueles lugares comuns, mas vou dizer a frase, não é? Portanto, tu encontraste contigo próprio nesta altura. Sem dúvida. Não é que não tivesse sido tu nos Expenses ou no Soul Family, mas aqui começaste a perceber, ok, o meu caminho é este, o meu propósito é este, e é aqui que nasce o Dino de Santiago? Aí ainda não. Imagina. Aí já foi a minha forma de agradecer a todos aqueles que inspiraram a minha jornada. Tu no disco tens o Valete, tens o Sam, tens o Carlão, o Virgo, tens o AS2 que cresceu comigo, eu comecei a cantar na Casa da Poesia, do Dom Muscá, e foi com os rappers, ou seja, eu era o puto da igreja que os rappers chamavam para fazer os rafões ali no final dos anos 90. Para dar aquela melodia. Para dar aquela melodia. Aquela melodia. Estás a ver? Tu nunca foste do rap? Nunca tentaste ir por aí? Não, nunca tentei ser rapper, mas o rap deu-me uma coisa, a composição. Eu sempre escrevi. Desde que me conheço, sempre escrevi as minhas canções por isso, porque havia aquela cena, não, tens de ter a tua própria lírica, a tua identidade, a tua forma de escrever, as tuas barras, então eu escrevo muito canções, mas com influência do hip-hop. Nunca tentaste, nunca ouvi aquela pressão, diz lá para a roda e também me mandaste os teus freestyles. Não, e por eu ser, imagina, eu quase nunca ouvi hip-hop, do que eu conhecia dos Estados Unidos na altura era mesmo somente Tupac e Biggie, e depois tudo o que era do R&B, não é? Sim. Aí era a praia com gajos desde o Babyface, Brian McKnight, Kissinger, Joe R. Kelly, claro, bateu, bateu. Depois, só que depois, o que nós sabemos do R&B. Mano, é uma pena, mas eu tento não misturar a cena, porque um gajo já foi muito feliz ao som do R&B e é bem justo, só que depois tu vês aquilo. Já se fizeram muitos filhos ao som do R&B. Muitos, mano. Eu acho que um dos meus filhos foi feito ao som do R&B. Estás a ver? Mano, e é lixado, depois a tua história vem e abala. Por isso é sempre bom, olha, maior aprendizagem é mesmo, temos mesmo que separar a obra do artista, porque o artista parte para o outro plano da vida, a obra permanece. Sim, sim. Então, tu sabes que naturalmente vamos ter que falar de Madonna, como é lógico, e já que estamos a falar disso, é um assunto que vamos obviamente falar, até que ponto é que o artista, porque tu conheces a obra, e tu conheceste a pessoa com pouca gente conhece, e tu estás abalizado para falar justamente disso, não é? Porque fala-se muito sobre a Madonna, e o que é que a Madonna é, e o que é que ela representa, e o que é que ela é pessoalmente. Já me vais contar essa história. Nós ficamos aqui mais ou menos a meio, 2008, quando é que começa o Dino de Santiago, já lá vamos. Eu gosto de ir partindo assim as conversas. E no Médio Arrestes. Isso, isso. E então eu tenho aqui perguntas que são dirigidas, através dos nossos patronos, há aqui perguntas, questões, eu não sei quais são, eu gosto de ser surpreendido, portanto, vamos aqui ao primeiro da Ninja das Caldas, que diz, é um dilema, preferiam tirar todos os pelos do corpo, como quiserem, mas todo o corpo, mãos, pés, tudo, nenhum pelo pode sobrar, ou tirar todos os pelos da cabeça, cabelo, pestanas, sobrancelhas, etc. Uau! Ok. Mano, pessoal... Mano, beleza, 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 beleza,